e sabe o bagulho do cara é o bairro né é tipo tipo ela esteira de festa o sul TV uma coisa que eu queria ver para caralho aqui no Brasil era uso TV com pneu de asfalto fazendo subida de montanha e o caralho velho você quer ver a gente fazendo Drift com os nossos irmãos tudo você tem ideia no curso de Drift a gente começa com o TV para o pessoal andar com o TV porque ele é o Ultimate Toy o TV é Ultimate Toy é o brinquedo mais legal que eu tive na minha vida disparado você sobe barranco eu odeio naquele vídeo da Ranger no Intermatas que eu fiz você tá maluco o TV é um bagulho inacreditável tem potência tem força pode bater tem chão pra caralho meu é o bagulho é o pior é o seguinte o popular pode fazer Drift pode capotar pode fazer terra pode fazer trilha o negócio do cara quanto mais rápido você vai na terra mais ele gruda você tá devagar e você não faz a curva direito se você tá rápido ele ele vai embora nós colocamos esses dias o nosso TV contra uma M6 na nossa pista TV deu pau na M6 tá meu o único primeiro do TV que eu entrar e sair se eu sofrer um acidente é melhor deixar morrer eu não consigo sair até os caras tirar tudo cortar a ferragem não tem como eu sair o cara tem dois metros e meio de altura sem bater eu levo 10 minutos para sair imagina você tá no TV vai pedir na mole Edu chama o tira o João lá fazer melhor chamar a Irga que leva a hélice de moinho o TV é um brinquedo inacreditável né meu é muito apertado quando a gente for lá vocês vão não mas você tá andando no TV errado os nossos é bem de boa para entrar aí eu não sei porque os nossos não abre a porta inteira bem de boa Ah mas as barras Ah você entrou você andou no do Deninho com as barracas lá no intermatas Ah tá não pode ser isso o nosso o nosso é original o tipo portinho normal o que a gente usa uma verica lá também ele ele entrou no TV de competição é não não e acelerei aquilo eu vou te falar uma coisa a porrada que eu dei com o capacete no banco que eu falei assim a fé meteu o pé e me buga um papinha aqui né já tinha me falado já tinha certões tal já tinha me falado pô o negócio é forte mas eu falei assim velho vai ser mais forte do que porra já andei de McLaren eu falei vamos lá vamos fazer um negócio rápido Mantovani né tá mano a porrada do capacete na barra traseira eu falei que que eu parei falei aí só fazer aqui aquele jeito tranquilo dele vai caralho vai mano o cara o cara da casa quando acabou ele saiu falou assim ó velho show de poeira na minha casa aí tá um dia bem seco de inverno né mano quando eu descobri o que que era eu não conseguia mais parar não é divertido eu fiquei louco com o negócio o quanto que cavoca é bom demais você não sabe né a gente a gente montou a pista lá na barbáreos de terra fizemos salto né acabamos de montar a pista o Deninho emprestou o TV dele para nós ainda não tinha TV na competição primeiro dia eu e o Aro falei Aro senta aí do lado e vamos lá testar né dei uma volta desde duas foi Aro Aro não é o menino que trabalha eu acho que era Fábio Aro também achei que era Fábio Aro também não entra hoje em dia ele já engordou tudo de novo o Aro tipo assim o Aro é um amigo meu de infância que passou tudo isso comigo ele foi comigo para os Estados Unidos ele não entendia nada de carro mas tava lá comigo era a parça as que ninguém esquecia de prender os pneus saiu voando meus pneus na volta mas ele tava lá comigo e a gente foi na TV deu umas duas três voltas eu falei Aro vamos dar mais uma volta né agora vamos testar a rampa meu vinha milhão naquela rampa não fazia ideia que eu tava fazendo do jeito que eu decolei a gente já caiu de bico caiu dando estrela já nossa velho sério já caiu rolando já já caiu rolando Felipe paramos de ponta cabeça eu só olhei para o Aro 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 também 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 desliga 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 e tentando sair pela janela e não cabia o Aro tava gordinho para sair pela janela naquele carro do que você emprestou para a gente deu uma entortadinha vai no gabarito aí fica zero fica zero tem um conhecido que ele faz corrida de drone não Marquinho ele mano então a fraca uma cicatriz no braço absurda assim você fala mano foi mordido por um tubarão né fala não mano foi um TV de passageiro aquela coisa de meter a mão no capota aqui que a gente faz para andar na pista de terra a gente põe a gradinha na lateral porque o perigo do TV é isso cara pôr a mão para fora já era lá dentro você tá seguro lá dentro você tá seguro então você põe a redinha para o cara não pôr o braço para fora já era exatamente ele falou que foi no instinto assim ele viu que a capotar ele tô caindo a 80 por hora vou pôr o braço não tem o seu primeiro vídeo pô foi no quadriciclo fazendo drift jogando um chapéu